Olá amigo apostador, espero que esteja bem. Neste vídeo vou apresentar a única forma para que você consiga se tornar um apostador profissional com real sucesso. E se está cansado de perder dinheiro fazendo jogos aleatórios na Lota Fácil e adquirindo falsas planilhas ou sistemas enganosos vendidos descaradamente na internet, te prometendo ganhos absurdos, mas que não surtem nenhum efeito na sua vida e nem mesmo te proporciona o que você gastou. Quero dizer que está no lugar certo. Tenho o prazer de te apresentar aqui agora uma verdadeira plataforma e afirmo veementemente que esta proporcionará os resultados que você almeja. Se trata de um sistema de inteligência artificial e sobretudo possui diversas funcionalidades para gerar seus jogos, seja para apostadores arrojados que querem apostar alto e aumentar ainda mais o seu capital, ou também para aquelas pessoas que nunca jogaram na Lota Fácil e como iniciantes irão efetivar jogos em menor quantidade. Você já imaginou uma aplicação web que abre tanto no computador como também no smartphone? Te proporcionar o acerto de 14 pontos toda semana com apenas 14 jogos? Já cogitou ter em mãos um sistema que irá calcular quais são as melhores dezenas e te indicar os números mais assertivos para os próximos concursos com a probabilidade altíssimas de serem sorteados e assim você ganhar em média R$ 2.500 a R$ 4.500 por semana? Já pensou em viver da Lota Fácil utilizando uma ferramenta completa que pode proporcionar momentos incríveis só pelo simples fato de você usá-la e conseguir invadir a brecha que existe dentro da Lota Fácil? Analise bem como seria você poder conferir o resultado de 14 jogos e ver que dentre eles tem pelo menos um bilhete premiado com 14 pontos. Eu quero deixar bem claro nesse vídeo que não vendemos sorte, vendemos uma ferramenta que irá te auxiliar dentre quais dezenas deve ou não escolher ou já pegar os jogos prontos. Esse sistema é exatamente para pessoas que querem dar uma guinada na vida financeira que possuem um sonho a ser realizado e não vêem outro meio senão uma premiação através da loteria e é justamente por nossos ganhos que queremos mostrar que você também pode e que essa plataforma irá mudar tanto a sua vida como também a vida de todos aqueles que você ama pois poderá apresentar para elas uma nova oportunidade de vida, um novo método para ganhar dinheiro. Não sei se você percebeu, mas a tecnologia está avançando em uma velocidade avassaladora e por que não aplicar a tecnologia ao nosso favor? Queremos te dar uma plataforma completa com diversas funcionalidades por um valor irrisório que não te deixará mais pobre, mas poderá te deixar muito mais estruturado. Também não estamos aqui para te dizer que você vai ficar milionário usando o nosso sistema. Estamos aqui para garantir que a partir de hoje você irá parar de perder dinheiro com a Loto Fácil e para confirmar irei te mostrar por dentro como funciona a nossa plataforma e assim você verá que tudo isso é verdade. Acompanhe agora o que preparamos para que você saia da situação financeira em que se encontra e realize seus sonhos através do robô da Loto. Após a compra, você receberá um e-mail informando sobre a compra e outro e-mail contendo a informação de pagamento e o link para validar o primeiro acesso. Então, vamos colocar aqui o login e senha para que possamos acessar a plataforma. Feito isso, basta clicar em Login para entrar no sistema. Perceba que a nossa plataforma tem diversas funcionalidades, na qual você irá escolher a que mais se identifica. O sistema é otimizado para acertar o maior número de bilhetes e é muito fácil de utilizar. Vou te mostrar. Aqui tem as atuais funcionalidades disponíveis. 3x3, R4, R5, R7, R9, fechamento, rastreador e os botões. Nas modalidades denominadas R, você irá escolher os números que acredita que não sairão e dessa forma o sistema organizará os demais números para formar seus volantes. Já no 3x3, você selecionará os números que acredita que sairão para que os jogos sejam formados com eles. Mas você pode estar se perguntando como saber quais números utilizar nas modalidades. E é aí que o rastreador vai te ajudar, selecionando as dezenas que mais sairão nos últimos sorteios e organizando para que você possa utilizá-los de forma prática. Além do fechamento, que basta selecionar a quantidade de jogos para determinar acerto e ele mesmo formará os jogos para você. E caso não queira marcar as próximas dezenas, temos também o Palpite Gold, que é atualizado constantemente para que você apenas aposte os jogos formados pelo próprio sistema. Está bom para você? Então vou deixar ainda melhor. Nosso sistema também tem a opção de imprimir os jogos salvos. E você não precisará marcar cada quadrinho do volante manualmente, além de disponibilizar dentro de cada modalidade vídeos demonstrando a funcionalidade da mesma. E vale frisar que temos atualizações gratuitas para os usuários do robô da Loto, além de suporte adequado que fica disponível dentro do próprio sistema, te redirecionando para o WhatsApp. E caso queira, também te atendemos por e-mail e Instagram. Então, meu amigo, não perca tempo, adquira já a sua licença vitalícia. O pagamento é único e você terá direito a todas as atualizações. Queremos agradecer por ter assistido esse vídeo até aqui e estamos aguardando a sua compra. Forte abraço e até mais!